A M4-1S foi nerfada, o que significa que agora a M4-4 vai voltar a ser utilizada no CSGO. É quase como se ela tivesse sido bufada, né? Na real, eles não vão mexer na M4-4, mas pela M4-1S tá agora com 5 balas a menos, né? No pente, faz toda a diferença. E isso afeta muito a demanda das skins de CSGO, porque quando a M4-1S foi bufada, todo mundo fez o quê? Vendeu a M4-4 e comprou a M4-1S. Agora que a M4-1S foi nerfada, todo mundo tá vendendo a M4-1S e comprou de novo a M4-4. Então é agora ou nunca. Pode ser que daqui a uma ou duas semanas, todas as skins de M4-4 estejam custando o dobro, talvez até o triplo do que elas estavam custando hoje. Então compre agora ou nunca. Pra te ajudar, eu fiz uma lista das 10 skins de M4-4 mais hypadas do CSGO. Eu vou estar mostrando elas pra vocês em Factor New, Minimal Wear e Field Tested, comparando se vale ou não vale a pena investir um pouco mais pra pegar com o float baixíssimo, porque a gente tem dois tipos de skins no CS. Aquelas que praticamente não se desgastam, só abaixam um pouco o brilho conforme o float vai aumentando, que é o caso, por exemplo, da AWP Príncipe. Você vai ver que quase não tem diferença entre Factor New, Minimal Wear e Field Tested, lá em Battles Card começa a desgastar de verdade. Enquanto que outras skins, como por exemplo a M4-4 Azimov, é perceptível que conforme o float vai aumentando a skin vai ficando muito desgastada. O mesmo acontece aí com a M4-4 Poseidon, cara. O float dela vai aumentando, ela vai ficando completamente zoada. Por esse motivo que eu peguei uma Poseidon com 3 zeros após o ponto, mas provavelmente essa skin aqui não encaixa no orçamento de todo mundo, que é uma skin que tá custando 10 mil reais. Então vamos dar mais barata, ter a mais cara. Não é exatamente assim essa lista, tá? Mas no final estão as mais caras e no começo estão meio que as mais baratas. Acompanha até o final aí e depois faça a sua decisão. Vamos que vamos. E no número 10 temos a M4-4 Cyber Security. Tem cores muito iradas, muito vivas. Vendo ela aqui em Factor New, muito louca, tá? É essa que eu compraria sem dúvidas no caso dessa skin aqui. Porque custa 112 reais. Não precisa gerar do Infector New. Ela em Minimalware já baixa pra 70 reais. E praticamente não tem muito desgaste não, velho. Essa é uma das skins que só perde um pouquinho de brilho, tá? Em Minimalware já tá bom demais, sinceramente. É até besteira gastar 100 e poucos reais aí. E ela em Field Tested vai custar 40 reais. Aqui a gente já começa a perceber que perde um pouquinho de brilho e tal. Começa a ter um pouquinho de desgaste. Mas é do tipo de skin que quase não se desgasta de acordo com o float. Só vai ficar zoado lá em Battles Card mesmo. E em nono lugar a gente tem a M4 Dragon King, cara. Factor New ela tá saindo 105 reais. Essa skin eu também acho muito irada, mano. É uma das M4 aí que custa perto de 100 reais. Mas top de todas. E se você quiser ela em Minimalware o preço já vai cair pra 52 conto, mano. Já corta pela metade o preço dela. E ainda é uma skin muito bonita. Vai ter um pouco de desgaste ali no paint, no estoque, né? Vai começar a ficar desgastado. Mas vale a pena ainda comprar em Minimalware. Já em Field Tested que custa aí 30 reais. A gente já vai começar a ver um pouco mais de desgaste. Principalmente quando a gente recarrega a skin. Mas mesmo assim ainda dá pra comprar em Field Tested. Ainda tá bem bacana. Agora a M4 do top 8 é a Royal Paladin, cara. Que skin da hora. Eu gosto muito dessas skins que puxa aí pro dourado e tal. Ela é um pouco mais cara em Factor New, tá? Não vou mentir. Tá 380 reais. Essa daqui provavelmente vale mais a pena você comprar Minimalware. Que já cai aí pra 95 reais. E também é aquela skin que perde um pouco do brilho. Mas não tem muito desgaste. Pelo menos nesses floats aí iniciais da Factor New Minimalware Field Tested. E Field Tested tá 27 reais. Dá pra ver que realmente perde um pouco do brilho. Do dourado, né? Mas ainda tá muito maneira, mano. Ela fica um pouquinho mais, tipo, antiga, digamos assim. Um pouquinho enferrujada, tá ligado? Um ar aí de vintage, sei lá. Porra, maneira, maneira. Comprando qualquer uma delas, você vai estar experimentando uma valorização insana aí. Pode acreditar. E no top 7 temos a Desolate Space. Eu acho ela um pouquinho mais bonita que a Royal Paladin. Ela tá custando 100 reais em Factor New. Esse astronauta aí, eu não sei, mano. Não combinou muito com essa da skin. Mas as cores da skin são muito iradas, mano. Bem futurista e tal, né? E Minimalware já corta aí pra 40 reais apenas. Então, possivelmente, vale bem mais a pena Minimalware do que Factor New. Porque praticamente é a mesma coisa. Em Field Tested, ela tá saindo aí em 25 reais, galera. Eu acho que não compensa nenhuma skin comprar abaixo de Field Tested. Porque onde mais tem gente comprando e vendendo é Field Tested. É a skin mais líquida. Essa daqui, Field Tested, já tá animal, velho. Só bota um pouquinho do brilho aí. Top 6 é uma skin que já valorizou pra caramba depois do Nerf da M4 1S. A gente tá falando da M4 Hellfire. Em Factor New, ela tá saindo 240 reais. Em Minimalware, tá 200 reais. Praticamente, não muda quase nada, velho. Factor New e Minimalware. Essa daqui, eu falaria que até vale a pena ir no Factor New mesmo. Porque a Field Tested tá 180 reais, mano. O jeito que essa skin valorizou, principalmente por causa dos colecionadores chineses aí e tals, mano. É muito doido. Valorizou muito rápido pelo fogo e tal. Daí tem que ser chamativo, né? Top 5 tá uma das M4 favoritas da galera. Tô falando da Neo Noir. Também tem a Alpe dela, né? A M4 Neo Noir tá saindo, Factor New aí. 225 reais. É uma skin muito bela, mano. Uma skin muito, muito irada, de verdade. O branco com o rosa e o preto ali. Cada um destaca um contraste absurdo, né? Ela em Minimalware já começa a apresentar um pouco mais de desgaste. Mas tá valendo a pena ainda, velho. Tá custando apenas 70 reais na versão Minimalware. E 28 reais na versão Field Tested. Onde a gente já pode ver um certo desgaste, né? Diminui um pouco o brilho da skin. Não fica aquela mesma coisa. E a top 4, mano. É a M4 A4 Asimov. É a única M4 aqui dessa lista que não vai ter em Factor New e nem em Minimalware. Porque ela começa em testado em campo. Aí tem bem desgastada e veterana de guerra. Enquanto que a Field Tested tá custando 600 reais. E essa skin, ela tem uma limitação. Ela só vai até 0.18, mano. Não tem ela em Factor New, não tem ela em Minimalware. Acaba realmente testado em campo. É uma skin um pouco mais cara, realmente. É uma skin mais antiguinha aí, né? Que a gente tem há bastante tempo no jogo. É uma skin muito hypada. Chegamos ao top 3. Agora se preparem, tá, mano? Na verdade, o top 2 e o top 1 é bem caro. Essa daqui nem tanto. Mas prepara o bolso aí. Porque se você quiser a M4 A4 The Emperor Infector New, você vai ter que desembolsar 600 reais, velho. É isso mesmo. 600 reais. Essa skin criada aí pela Two Minds Studio. Designers brasileiros. Hypo demais, mano. É a terceira M4 A4 mais hypada do jogo. Só que tem uma notícia boa. Não é o tipo de skin que desgasta muito. Você pode tranquilamente pegar em Minimalware ou em Field Tested. Basicamente, só vai perder um pouco do brilho e ter um desgaste mínimo em algumas partes da skin. Então ela já caiu aí pra 200 reais em Minimalware, né? Já é bem mais acessível. E 60 reais em Field Tested. Essa eu escolheria particularmente pegar em Minimalware. Porque realmente é um terço do preço da Factor New e muda pouca coisa. Top 2. Galera, particularmente é a minha M4 favorita do momento. Estamos falando aí da Poseidon, mano. A segunda skin mais cara de M4 A4. Que se você quiser pegar em Factor New, subiu o preço dela, viu, bicho? Tá 5.700 reais com o float perto do 0.06 aí, né? Ela é da mesma coleção da Medusa. Que é a coleção aí de deuses e monstros, mano. Essas skins aqui, elas hyparam bastante, velho. São bem conhecidas, tanto a Medusa quanto a Poseidon. Porque a Medusa, por muito tempo, foi a segunda AWP mais cara. E a Poseidon, até hoje, é a segunda M4 mais cara, né? Hoje a Medusa perdeu aí pra Gangir, pra Prince, etc. Mas a Poseidon continua sendo a segunda M4 mais cara. E a muscula é muito foda, mano. E ela em Minimalware não cai muito preço, não, velho. Enquanto o Factor New tá 5.700 e em Minimalware tá 4.250. Eu falei que essa skin era cara, bicho. É provavelmente a única skin até agora que eu não compraria em Minimalware. Porque ela já tem um desgaste bem aparente, mano. E Field Tested não compensa de jeito nenhum. Você vai estar pagando 4 mil reais por uma Poseidon Field Tested toda cansada. Tem uma curiosidade também bacana. Que não existe Poseidon bem desgastada, veterana de guerra. Termina em Field Tested, mano. É Factor New, Minimalware e Field Tested. E claro que a skin top 1 de M4A4 é a HAL, galera. Não tinha como colocar ali outra posição, mano. É a skin mais hypada. É a única skin contrabando do CSGO, né? A única arma contrabando. Tirando o Howling Down, né? O adesivo aí que também é da HAL. Essa é uma skin que teve durante muitos anos a tendência de alta. De sempre valorizar muito mesmo. Porém, com o buff aí da M4A1S. Essa skin aqui desabou de preço. Caiu tipo 50% a maioria delas. É uma skin cara pra caramba, mano. Hoje tá 27 mil reais em Factor New sem StatTrack. StatTrack vai pra 70 mil reais, bicho. Enquanto a gente tem ela em Minimalware custando 18 mil. E Field Tested custando 14 mil. O que eu acho que compensa aqui se você realmente quiser uma HAL? Cara, Field Tested já é bacana. Só que você vai ficar percebendo alguns detalhes ali de desgaste na skin. E o mesmo vai pra Minimalware. Porque até Factor New, HAL é um pouco desgastada, tá ligado? E o HAL é aquele flex insano, mano. Tipo, você ter uma HAL dentro do CSGO realmente mostra que você é rico, tá ligado? Então se você for comprar uma HAL, eu esperaria pegar uma Factor New, tá ligado? Juntar skins aí, fazer uma trade e pegar uma Factor New. E essa aí foi minha lista então das 10 M4A4. Daqui uma semana eu vou voltar aqui e a gente vai comparar os preços. Pode ser? Porque eu tenho certeza que daqui uma semana esses preços vão estar bem maiores. E aí a gente faz aquela comparação de quanto estava hoje e quanto estava aqui uma semana. Então ativa o sininho aí embaixo pra você não perder esse vídeo. Se você comprar alguma dessas skins da lista, comenta aí o que eu quero saber. Dá um like aí. Tamo junto. Falou!